E aí, amostura de pantão? Bom, hoje eu estou aqui pra gravar mais um episódio pra vocês, gente, de Minecraft, yay! E como vocês viram no último episódio, nós encontramos diamantes, gente, naquela pirâmide. Eu fiquei muito feliz, sério, já temos dois diamantes, já começamos o Minecraft assim, muito bem, né? Temos ferro também, só que tá tudo guardadinho aqui no nosso inventário. E no episódio de hoje, gente, eu também encontrei uma coisa muito legal, eu nem fui ainda explorar esse canto. Eu tava explorando a redondeza aqui do Minecraft, nosso mundo, né? Pra ver se eu encontrava algo legal pra minerar também, porque nós não temos tantas coisas assim, né? Estamos no terceiro episódio ainda, mas eu encontrei uma coisa muito legal que nós vamos explorar hoje. É tipo um ponto norte, sabe? E nesse lugar que tá cheio de neve, tem um barco, gente, parece Titanic. Sério, vou mostrar pra vocês já já, mas se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Deixa bastante seu like se você está gostando dessa nova série de Minecraft aqui no canal. E bora lá! Gente, então olha só, atrás de nós temos... Olha isso, gente! Sério, quando eu vi, eu fiquei... Tudo bom! Olha, tem até um urso polar lá no fundo. Eu tô, assim, chocada com aquelas. Estou impressionada, na verdade, se eu posso dizer, né? Então, bora lá naquele canto. Explorar, porque é a única coisa que nós temos e que temos que fazer agora. Olha, tem um peixinho aqui. Que interessante! Olha quantos peixinhos! Ai, que fofinho, gente! Peraí, deixa eu subir aqui. Olha, tem um barco ali. E eu não sei se tem alguma coisa dentro desse barco. Sério, eu não sei. Eu só sei que eu vi ele de longe e falei... Meu Deus, o próximo episódio vai ser explorando esse canto aqui, cheio de neve e tal. Porque eu achei super diferente, parece um castelo aquilo, né? De neve. Ai, será que eu vou conseguir subir aqui, gente? Ai, meu Deus! Calma aí, calma aí! Calma que vai dar tudo certo, ó. A gente pula aqui, pula aqui. Ó, tá indo. Gente, olha isso! Olha esse barco! Como que ele vai parar aqui? É um Titanic mesmo aqui, ó? Será que é o Titanic aqui no Minecraft? Pula! Ui! Conseguimos entrar... Tem um baú! Mentira! Tem um baú, gente! Ai, não... Calma. Calma. Calma, calma. Vamos nos acalmar, gente. Estamos muito nervosas. Vamos tirar esse aqui daqui. Sai daqui também você. Eu vou destruir o barco mesmo. É isso mesmo que vocês estão vendo. Gente, tem um baú! É um só? É um só? Ok, vamos abrir, então. Mentira! Mentira! Tem pepita de ferro, temos douro e esmeralda. Gente, eu tô chocada! Real! Na real, real, real. Aquelas... Vocês não estão entendendo o meu nível de emocionamento. Vamos morar no barco, gente? O que vocês acham? Brincadeira. Mas, assim, seria super legal a gente morar no barco, não seria? Olha, é uma ideia pra gente guardar, entendeu? Vamos aderir. Olha, eu vou colocar o que aqui, será, hein? Ah, eu vou tirar esse cogumelo daqui e vou guardar a pepita. Gente, obviamente, pepita de ferro é mais importante que um cogumelo, né? Por favor. Ok, eu vou pegar esse baú também pra mim, porque baú sempre é útil. Ah, será que eu consigo pegar o baú? Consegui pegar o baú? Ai, consegui. Ótimo. Vamos explorar mais esse barco aqui, gente. Olha, tem esses bagulhinhos aqui. Ah, ele é só pra... Uh! Uh! Tem parte ali embaixo. Calma, calma. Tem portinha aqui, gente. Hum! Ai, meu Deus. Por que você não quer sair? Gente, tem uma portinha aqui. Calma, eu tô emocionada. Ai, será que eu vou conseguir descer? Ai, eu tô com medo de quebrar esse vidro aqui e cair na água. Ai, não vai. Olha aqui. Tem mais um baú! Ai, meu Deus. Gente, eu tô emocionada. Esse episódio tá sendo demais. Sério, se vocês estão gostando desse episódio, se vocês estão curtindo, assim, essa série de Minecraft nova aqui no canal, que a gente tá se dando muito bem, na real. Deixa o seu like, tá bom, gente? Porque esse é o segundo baú nesse navio aqui no Titanic. O Titanic tá rico, gente. Na real, olha. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Ai, meu Deus. Não abre? Ai, tem que quebrar o gelo. O que que é aquilo? O que que é aquilo? Gente, eu não consigo ver. Aquelas que... Vamos ver. Ah, aqui tem uma bússola só. Eu já tenho uma bússola. Mapa do tesouro? O que seria um mapa do tesouro? Como que eu vejo mapa? Tem um tesouro! Mentira! Gente, se esse episódio tiver muito like, o próximo episódio vai ser indo atrás do tesouro, tá bom? É só isso que eu falo. Olha, aqui tinha uma portinha. Pra cá tem mais, será? Gente, vamos explorar tudo aqui. Calma. Abre aqui, abre aqui. Aqui não tem nada. Aqui. Vamos ver aqui. Aqui também, ó. Aqui não tem nada. Ok. Vamos descongelar aqui. Tá tudo congelado, mas a gente descongela, entendeu? Dá um jeito nessa vida. Descongela aqui. Vamos quebrar aqui assim. Pra ver se tem algo abaixo da nossa pessoa, entendeu? Hum, tem mais pra lá, ó. Calma. Tá, não tem nada. Mas aqui não tem nada, obviamente, né? Porque, ok. Mas eu acho que é só dois. Aquelas que querem mais baú, né? Eu acho que é só dois baús, gente. Ai, é liama! Tem liamas! Ai, meu Deus, eu caí. Calma. Gente, tem liamas! Calma. Que coisa mais linda! Como você é fofa, amiga! Como assim? Calma, gente. Eu quero uma liama pra mim. Não, sério. Quero... Não dá pra colocar nada, não? Ai, dá. Ai, calma. Calma, meu Deus. Ai, que bonitinha, gente. Tem uma liama. Eu não sabia que tinha liama nesse... Olha o urso polar! Olha lá o urso! Ele tá vindo atacar a gente. Ou não? Ele só tava querendo brincar. Sei lá, gente. Mas é melhor fugir, né? Vai que ele ataca. Ai, eu achei muito fofa essa liama. Amiguinhos, vocês estão presos aí? É isso? Eu vou ajudar vocês. Eu vou salvar vocês. Eu vou ser amiguinha. Venham! Vamos ajudar ele, gente. Calma. Vamos quebrar aqui. Vem, coleguinha. Anda. O que que tem aqui? Ai, mas você é muito fofa. Ele usa cachecol, gente. Fala se não é a coisa mais fofa. Comenta. Se você tá assistindo o vídeo agora, comenta a hashtag liama. Ou alpaca. Ou o que vocês quiserem. Comenta. Ai, que bonito. Sério. Gostei demais desse bichinho. Vamos explorar agora mais pra lá. Aquilo lá parece um reino. Mas... Gente, tem tanta coisa! Olha isso! Eu tô, assim, emocionada. Real. Ai, tem um urso ali. Pera aí. Olha isso! É gigante esse mundo aqui. De gelo. Tipo, tem mais pra lá, tem mais pra lá. Eu não sei pra onde eu vou. Eu estou realmente perdida. E agora? Pra onde eu vou? Eu vou pra cá, que tá mais perto. Tá? Vamos pra cá. Pula aqui. Pula aqui. Ui! Ai, gelo escorrega. Esqueci que gelo escorrega, entendeu? A pessoa, ela é de uma esperteza. Vamos quebrar aqui. Tá. Vamos... Pronto. Pulou. Boniticinho. Ótimo. Ok. Ali tem uma ilha. Certo. Certinho. Ok. Eu não sei aonde tá o tesouro, gente. Pelo mapa, ó, tá falando a gente tá onde. A gente tá aqui. O tesouro tá lá no outro canto, numa ilha. Então a gente teria que fazer... Hum, tem um outro barco ali? Pra onde que eu viro? Ah, não. É o barco que a gente tava, eu acho. Eu acho, né? E aí, o que acontece? No próximo episódio, gente, nós vamos em busca desse tesouro. Eu só vou dar uma time set aqui, porque tá escurecendo e eu não gosto da noite. Vamos lá, então, gente. Olha, time set day. E pronto. Mudamos para dia. E agora, onde nós vamos? Eu queria ir pra aquele canto. Porém, gente, esse mundo da neve aqui, ele é gigante. Eu não sei que mundo é esse. Se é o Polo Norte, sei lá onde é isso aqui, gente. Comentem aí se vocês sabem, tá bom? O que que é e me deixem dicas aí. Mas, sério, eu tô muito feliz. Eu estou... O que eu posso falar é que eu tô muito feliz. Eu não sei se nem se tem tubarão que pode matar a gente. Olha, o que que é aquilo? Tem neve. Olha, lá tem mais. Existe pirâmide, tipo, na neve, assim, gente? Eu já tô viajando já, né? A pessoa tá sendo iludida. Ó, vamos pra onde? Vamos pra cá? Ai, vamos pra cá. Olha que legal isso aqui, gente. Olha lá. Ela tem mais também. Pra cá tem mais também. Eu não sei onde eu vou. Calma. Vamos nadar aqui. Eu queria que tivesse iglu, gente. Sabe, iglu? Iglu eu acho legal. Eu queria, mas não achei iglu ainda. Não tem portinha, assim. Esses negócios aqui eu sei que é tudo gelo, mas, tipo, não tem entrada pra você... Ó, é assim, sabe? Um negócio fechado, meio sem grãos e tal. Vamos ver. Pra cá. Pula. Uh, urso polar! Será que ele ataca? Vou chegar perto. Se ele me atacar, eu atacar com ele. Oi, amiguinho! Ai, você é muito fofo! Sério! Eu queria domar você, mas acho que não dá, né? É bem pouco provável que você consiga domar um urso polar. Bom, gente, como podemos ver, não tem nada nesse lugar aqui. Eu vou lá pro canto, porque eu já cansei de andar nesse gelo aqui, que não tem nada de interessante. Vamos pra lá, ó. Ó, esses negócios de neve é tudo uma farsa, gente. Eu deveria fazer um barquinho, né? Ah, mas agora que eu tô nadando, também vamos nadar. Vamos ser fitness nesse Minecraft. Calma, deixa eu afundar, que daí eu consigo nadar rápido, ó. Aí eu pego velocidade assim, rapidão. Sobe um pouquinho, pronto. Uh, olha que legal! Ah, não é. O que é aquilo ali? Ali tem uma ilha também. Será que é aquela ilha que está o tesouro? Ó, meu Deus! Vamos ver. Será que eu consigo ver o mapa aqui? Não. Ó, vamos ver. Onde que tá o barquinho? O barquinho tá lá. Eu vou pra cá. Eu não faço a menor ideia de onde esteja, gente. A pessoa tá querendo ir ver o tesouro, né? Vocês estão vendo! A minha curiosidade está atacada, gente. É isso que eu posso dizer. Eu vou naquele cantinho lá, ó. Que eu tô curiosa. E como é tipo uma ilha, eu vou ficar aqui, ó. De olho. Nos acontecimentos, entendeu? Ó. Hum! É uma ilhazinha mesmo. Que legal! Mas não tem nada, né? Aquilo lá... O quê? Planta? Acho que é só plantinha. Tem uma árvore. E aqui, areia. Apenas. Tipo, não tem... Realmente não tem nada. Nós precisamos construir uma casa, né, gente? Tô pensando em construir uma casa na ilha. Como aqui tem bastante ilha, né? O que vocês acham, gente? Comentem aí onde eu deveria construir minha casa. Se eu poderia fazer uma casa no navio. Se vocês curtiram a ideia de, sei lá, construir... Um cantinho no navio. Ou se vocês querem que eu construa uma casa na ilha. Ou na praia. Ou no meio do mato mesmo. Tradicional, né? E eu vou finalizar o episódio de hoje por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram. Nós encontramos coisas muito legais no baú. Encontramos mapa do tesouro. Eu tô muito ansiosa pra ver o que será que tem nesse tesouro. O que será que tem nessa ilha, gente? Então, se vocês estão ansiosos pro próximo episódio, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você é novo e ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos episódios, ok? Beijo pra vocês e tchau!